Bom dia a todos. Eu queria aqui saudar o nosso diretor-geral da ANTAC, Alberto Tokarski, em seu nome saudável aos demais diretores, a todos que fazem ANTAC. O Sr. Tarcísio Freita é secretário de coordenação do projeto do PPI da Presidência da República e saudar também a todos que fazem a PPI, que em especial o ministro Moreira Franco, que não pôde participar do leilão hoje por motivo de outras agendas. Mas estava aqui de coração, não é, Tarcísio? E representado pelo Tarcísio. Eu queria registrar a presença no leilão do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, paraense, que veio acompanhar aqui o leilão. Ele também tem uma outra agenda, não pôde participar da coletiva. Eu queria saudar o Sr. Luiz Scarduelli, presidente da Comissão de Licitação da ANTAC, em nome de quem cumprimento os demais membros da comissão. Eu queria saudar o nosso anfitrião, o Sr. André de Marco, diretor de Engenharia de Produtos, Serviços e Educação da BM Bovespa, nosso leiloeiro, pé-quente. O Sr. Rodrigo Mendes, secretário de Portos do Ministério de Transporte e Portos de Aviação Civil. O Sr. Parcifal Pontes, presidente da Companhia DOCAS do Pará. O Sr. Luiz Fernando Garcia, assessor especial do Ministério dos Transportes. O Sr. Leandro Vargas, assessor também do Ministério dos Transportes. Investidores, empresários, imprensa, demais autoridades presentes. Minhas senhoras, meus senhores. Também saudar aqui o consórcio Porto Santarém, vencedor do leilão das duas áreas, STM-4 e STM-5. Primeiro, exemplo do que aconteceu na semana passada, quando realizamos o leilão dos aeroportos. Esse também foi um leilão extremamente bem-sucedido, acima até das expectativas do governo, dos especialistas. O leilão teve, no STM-4, um ágio de 62% em relação ao lance máximo da proposta inicial, ou seja, o lance, o leilão, o ágio de 62% em relação ao Viva Voz, no valor total arrematado por R$ 18,2 milhões. E o STM-5, um ágio de 231%, em relação à outorga mínima de R$ 15 milhões, foi arrematado por mais de R$ 50 milhões. Eu acho que o sucesso desse leilão se deve a um esforço muito grande do governo em dialogar com o setor privado, em remodelar a forma de concorrência, trazendo inovações como o maior prazo entre a publicação do edital e o leilão, dando mais oportunidade às empresas interessadas em estudar o projeto e participar com mais segurança. A segurança jurídica que está se dando nesse processo de concessões do governo federal, a previsibilidade, como diz o nosso ministro Moreira Franco. Esse leilão tem também como base, como novidade, a obrigatoriedade do arrendatário em atender uma regra mínima de movimentação exigida em edital e atender durante todo o prazo de vigência do arrendamento os quantitativos mínimos de movimentação anual de carga durante os 25 anos do contrato. Então, a base da modelagem é essa. Os investimentos previstos são de 30 milhões de reais, nas duas áreas, em uma área, no STM 4, 18,8 milhões, e no STM 5, 11 milhões de reais. E o valor do arrendamento fixo mensal, no STM 4, de 2.471, e variável de 1,35 reais por tonelada. Com a obrigação de movimentar 56 mil toneladas por ano até o final do arrendamento. E no STM 5, o arrendamento fixo mensal de 25 mil e 16 reais, e com o valor do arrendamento variável de 5,4 reais por tonelada, e com o objetivo, aliás, a obrigação de 130 mil toneladas por ano até o final do arrendamento. Então, o resultado, para nós, é uma satisfação, demonstra a confiança do setor privado e produtivo no governo, na retomada do crescimento, e isso é fundamental para o aquecimento da nossa economia, para a geração de emprego. E eu acho que é essa a principal mensagem que o resultado desse leilão transmite para todos nós. Foi um sucesso, mais uma vez, um sucesso retumbante, um momento extremamente difícil, e que eu espero que esse leilão, o resultado se repita nos demais processos que temos pela frente. Então, a princípio é isso. Eu passo a palavra para o nosso diretor-presidente da ANTAC, e depois para o Tarsísio Freitas, secretário de coordenação da PPI. Bom dia a todos. Eu destaco a importância desse leilão, o sucesso desse leilão, que, na verdade, é uma retomada. Nós viemos de um leilão, num momento econômico difícil, em que não tivemos o sucesso que estava esperado. Agora mudou esse momento, como o próprio ministro falou, são dois leilões de duas áreas de infraestrutura, apesar de diferente, que tiveram sucesso, e esse, para nós, é um sucesso muito grande, devido a ter conseguido um ágio enorme, vamos dizer assim. Agora, no caso da ANTAC, a gente acha importante, ministro, o fato de agora nós termos, na sequência, um contrato novo, porque vai proporcionar novos investimentos, as duas áreas estavam com contratos vencidos, e aí você vai conseguir o quê? Além de ter uma estrutura melhor, inclusive ampliando e reformando o que precisar dentro da estrutura. Além disso, o seguinte, vai proporcionar uma segurança maior. É algo que a ANTAC se preocupava muito, porque é um contrato já vencido, a gente praticamente, vamos dizer, estava usando de todas as ferramentas, agora, contrato novo, investimento, geração de emprego, e o principal, no caso da Amazônia, é o abastecimento, porque, se isso perdurasse por muito tempo, nós teríamos problemas de abastecimento na região. É uma região que está crescendo, inclusive, bastante, e esses dois terminais, eles não dão suporte só para a região de Santarém, dá suporte para quase que toda a região amazônica, inclusive dando suporte até para Manaus. Então, a gente entende que é muito importante, e agora, na verdade, é só o início. Nós temos também, dentro desse processo de licitações, duas áreas que já passaram por processo de audiência pública em Paranaguá, uma para a celulose, outra para veículos, e também já passou uma área para a celulose em Itaqui. Então, vamos ver, doutor Tarsísio, tiramos o gargalo, acho que vai ser uma sequência, já tem toda uma programação de novas áreas para a gente licitar. Então, a ANTAC, a gente parabeniza a comissão de licitação, que fez um trabalho primoroso, e teremos também, já continua aí, só muda um pouco a comissão de licitação, mas já tem aí o leilão de trigo, que a gente vai fazer dentro da própria ANTAC. Mas todos podem ficar tranquilos, porque temos experiência, já fizemos alguns leilões lá na ANTAC e com sucesso. Bom dia a todos. Queria cumprimentar na pessoa do ministro, Maurício Quintela, todos os que fazem o Ministério dos Transportes, na Secretaria Nacional de Portos, cumprimentar na pessoa da Adalberto, todos que fazem a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e cumprimentar a equipe do PPI pelo êxito, mais este êxito. Isso mostra o acerto do governo ao criar o programa de parceria de investimentos. Vamos relembrar, foi um dos primeiros atos do governo do presidente Temer, justamente por entender que, junto ao esforço de recuperação fiscal, era necessário alavancar, induzir investimentos, principalmente na infraestrutura, como forma de proporcionar recuperação econômica, de proporcionar aumento de produtividade. E, com o apoio dos ministros que fazem a área de infraestrutura, ministro de Minas e Energia, ministro de Transportes, as coisas estão acontecendo, os leilões estão ocorrendo, e está havendo muito sucesso. Então, vamos lembrar, o primeiro sucesso foi o leilão da CELG, a CELG foi vendida, com 22% de ágio. Depois, nós tivemos aí, na semana passada, o leilão dos quatro aeroportos, que mostrou o interesse do investidor estrangeiro, um resultado muito bom, quatro aeroportos arrematados, com concessionários que vieram de fora, que têm grande experiência. E, agora, é um leilão extremamente importante, que marca uma retomada dos investimentos do setor portuário, e que tem um papel na logística de distribuição de líquidos, naquela região amazônica, fundamental. E que abre as portas para novos leilões que virão. O Alberto colocou aqui, já começando, com o leilão do Terminal de Trigo, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, nós vamos ter leilões do Terminal de Celulose de Itaqui, Celulose e Veículos em Paranaguá, e tem outros tantos em preparação pela equipe da Secretaria de Portos, pela equipe da ANTAC, pela equipe da PPI. Então, é, de fato, uma retomada. Sem falar nos arrendamentos portuários que tiveram as prorrogações antecipadas e que vão proporcionar investimento também da ordem da casa de bilhão de reais. Então, é uma alegria muito grande compartilhar este momento. E é o momento de cumprimentar a todos que fizeram com que este leilão pudesse ser mais um sucesso. E o ministro Quintela está acumulando martelos. Acumulará muitos mais até o final do ano, inclusive martelos importantes, como os das ferrovias, que também vão ter leilões e também é um setor que vai ter uma retomada de investimentos. Então, nos cabe aqui cumprimentar a todos, até em nome do ministro Moreira Franco, que tem acompanhado, liderado este processo lá na PPI, com apoio muito forte do ministro Quintela, do ministro Fernando. E os êxitos estão aparecendo. A confiança na economia está voltando. E isso, com certeza, vai ser importante para a geração de empregos, para o crescimento econômico. Nós agradecemos ao ministro Maurício Quintela, ao doutor Adalberto Ocasque, ao doutor Tarcísio, por suas palavras. E nós abrimos agora para as perguntas do pessoal da imprensa. Por favor, pedimos que se identifiquem e até para o microfone poder chegar até vocês. E digam, por favor, o nome do veículo que representam. Oi, tudo bem? José Luiz, da TVNBR. Eu gostaria de saber quais serão as melhorias e investimentos que deverão ser feitos nos dois terminais e qual o ganho de eficiência esperado e o benefício para o Estado do Pará e a região norte. O que tem previsto é o grande investimento é em tancagem. Como esses contratos estavam vencidos, são antigos, você vai ter tancagem, tanto para você fazer toda uma reforma, quanto para você potencializar aumento de capacidade. Mas, na verdade, é em toda a estrutura do que alimenta a tubulação, o que alimenta essa tancagem. Então, vamos dizer, nós vamos ter uma estrutura totalmente nova e um ganho de capacidade em relação ao anterior. E, somado a isso aí, que é algo que já coloquei, como o ministro está falando, a questão da segurança nesse tipo de terminal é fundamental. E como que a gente vai cobrar de um contrato já vencido, investimentos, até o Ministério dos Transportes, a Secretaria de Políticas, oferecer um TRI para eles, mas, por exemplo, tanto os dois não queriam fazer um termo em que ele arca com, vamos dizer assim, aquele investimento. E está precisando. Então, de cara, vamos dizer, nós vamos já mandar a equipe da ANTAC verificar o que tem para ser feito, como o consórcio vencedor, pelo menos uma das partes, é que está lá, então já facilita isso aí de pronto ter esses investimentos. Luiz Cardoelio, você ou o Samuel, tem alguma coisa a nível de percentual de ganho de produção desse terminal, para falar? um aumento maior no STM 04, não é, doutor Alberto? Que tem um maior volume de investimentos. O 05 já em marcha? Eu falo em produtividade, que foi a pergunta também. No 04, por exemplo, nós vamos ter a substituição dos tanques atuais, e a capacidade estática vai ser ampliada para 1.600 metros cúbicos. E no STS 05, vão ter reposição dos tanques existentes, permitindo a movimentação de 130 mil toneladas por ano no arrendamento. Quem falou é o superintendente e a autógrafa da ANTAC. Se o senhor puder responder, porque as câmeras pegam o senhor e o senhor está de costas. O senhor só dá um número geral, me passe esses... Eu tenho aqui também, só um momentinho. E qual a importância disso também para a região norte? Então, como eu estava falando na capacidade, além dos investimentos, que a gente já falou, em tancagem, isso vai proporcionar uma capacidade nos STM 04 de 56 mil toneladas por ano ao final do arrendamento, e uma capacidade de 130 mil toneladas por ano. Está certo? E os investimentos? O 130 mil no 05. Os investimentos são em substituição dos tanques atuais, a capacidade estática deve ser ampliada em 1.600 metros cúbicos, então, é essa a pergunta que tu tinha feito. E no outro, é a reposição dos tanques existentes. Então, o STM 04 é o que vai ampliar, é o que tem maior investimento, que são 18 milhões, e aí ele vai ter uma outorga, vai ser cobrado uma outorga menor. No outro, o STM 05, investimento de 11 milhões, aí a outorga fica bem maior. É aquele fixo e também o variável de cada um. O que tem mais investimento paga menor a outorga. Menor investimento, maior a outorga. Bom dia, Tiago Muniz, Rádio Jovem Pan. Só para responder com a importância para o Estado do Pará, esse leilão vai aumentar a capacidade de armazenamento e movimentação de granéis líquidos, de combustíveis, gasolina, diesel, etanol e querosene, não só para a região Oeste do Pará, para todo o Estado do Pará, mas com influência também em toda a região norte do Brasil. Então, é fundamental essa ampliação de capacidade. e por isso esse grande interesse que houve da iniciativa privada. Ministro Tiago Muniz, Rádio Jovem Pan, de São Paulo. São duas perguntas. A primeira relacionada ao leilão aqui, no material que nos foi fornecido, diz até que o único acesso ao STM04 é a BR-163. E a BR-163 vive um cenário muito complicado, pelo menos a notícia que chega para a gente aqui no Sudeste, é que tem muita dificuldade de se chegar à região norte do país. Até isso pode afetar a super safra de soja que tanto se propaga, mas que pode ter um problema no escoamento dela. Então, eu gostaria de perguntar o que o Ministério do Transporte pensa para a BR-163, que enfrenta a situação de atoleiro, muita complicação, e, pelo jeito, é muito importante para o funcionamento adequado do STM04. E a outra pergunta, fora do tema, mas eu gostaria que o senhor respondesse, porque, nesta semana, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que pensa em... Ele pensa, não, mas o governo pode leiloar mais aeroportos no ano que vem. Ele falou no nome de alguns até. Eu gostaria de saber se o Ministério do Transporte tem mais alguma informação sobre isso, se pode falar, se tem já ideia de que terminais podem ser colocados em leilão. Muito obrigado. Bom, em relação à BR-163, primeiro, eu quero dizer que apenas... Claro que isso não é nenhuma desculpa, ela teria que estar em excelentes condições. isso é o que nós todos desejamos, mas ela não compromete o escoamento da super safra nem de soja nem de milho. Apenas 7% da produção de milho e soja no Brasil é escoada pela BR-163. Mas, claro, isso é um problema herdado. Nós tínhamos mais de 200 quilômetros dessa rodovia ainda sem pavimentação. O Ministério sofreu, nos anos de 2015 e 2016, uma restrição orçamentária violentíssima. Foi feita a manutenção que se podia fazer com os recursos que se tinham. E nós nos preparamos para garantir trafegabilidade nela durante esse inverno e atacar de forma definitiva ela tão logo passe o período de chuvas. tivemos aquele problema que houve aquele engarrafamento numa área de leito natural a estrada ainda está em leito natural e de difícil acesso para vocês terem uma ideia num trecho de mil quilômetros naquela região da 163 nós tínhamos um posto da Polícia Rodoviária Federal com quatro homens no efetivo. Então, os caminhões foram enviados em grande volume muito mais do que se estava acostumado justamente porque é uma super safra houve um engarrafamento e para o DENIT o DENIT não conseguia acessar aquela obra para poder garantir a trafegabilidade. Então, o governo agiu rápido chamou o Exército Brasileiro que foi para lá imediatamente para dar acesso ao DENIT para poder fazer a operação de recuperação daquele trecho. A Polícia Rodoviária Federal disponibilizou mais de 30 homens para aquela região e tão logo o DENIT acessou foi garantida a trafegabilidade e está lá garantida até hoje. Nós estamos com a operação com cinco grupos do DENIT trabalhando naquela região e o fluxo está normal, está transitando em uma rodovia em leito natural. Nós temos hoje orçamento garantido no orçamento da União está garantido para a recuperação dos trechos, para a pavimentação desses trechos que restam e um lote que nós temos uma empresa que o DENIT tem certeza que ela não vai performar. Nós estamos rompendo o contrato com ela e estamos colocando o Exército para fazer. O Exército será contratado, acionado, uma operação quase que de guerra com comprometimento do Ministério da Defesa, da Presidência da República, do Ministério dos Transportes e do Exército brasileiro. Então, a nossa expectativa é que esse tenha sido o último ano com problemas de tráfego na BR-163. Só perguntando, essas intervenções já acontecem nesse período chuvoso? O ministro vai esperar? No período chuvoso está se dando manutenção para garantir a trafegabilidade. E quando chegar o período seco... Não se consegue pavimentar a estrada na chuva, principalmente na chuva do norte do país. Ministro, eu queria complementar aqui sobre a questão do acesso. Olha só, esse terminal fica no rio Tapajós, meio do rio Tapajós. A distribuição também é feita por via aquaviária. Inclusive, nós estamos lá no início, no final do rio Tapajós, vamos ter pensado a parte mais alta para baixo, e você pode alimentar toda a região pelo aquaviário também. E ele é um terminal que dá suporte para a região amazônica, inclusive a região de Manaus, porque a tancagem, vamos dizer assim, na região amazônica é muito menor do que se necessita. Então, tem uma função estratégica de alimentação de toda a região que é feita pelo aquaviário também. A questão dos aeroportos, ministro, o que pode se falar? Ou do senhor Tarsini? Só complementar um pouco essa questão da BR-163, que isso é uma epopeia que está chegando ao fim, que é fazer uma rodovia de mais de mil quilômetros, saindo de Cuiabá até Santarém, algo que foi aberto lá pelos militares na década de 70 e que agora está chegando ao seu termo. Porque, às vezes, a gente vê a imagem daquilo onde nós tivemos o gargalo e a gente não tem a noção que o que falta para pavimentar nesse trecho todo hoje são 140 quilômetros. E o problema do gargalo está concentrado em 40 quilômetros onde ainda não está terraplanado, onde ainda tem leito natural. Então, a BR-163 hoje é uma realidade. Ela está praticamente toda pavimentada. Então, a pessoa sai hoje praticamente toda no asfalto. Outra coisa que o governo está pensando e trabalhando de forma muito dura com o Ministério dos Transportes para viabilizar ferrogrão, que vai ser uma grande esteira de grãos do Mato Grosso para aquela região de Meritituba, que há dois anos e meio atrás tinha lá um terminal só com 3,5 milhões de toneladas de capacidade. Hoje tem 14 milhões e a tendência é que cada vez mais os grãos saiam pelo norte. Então, a ferrogrão vem no sentido de proporcionar uma logística mais barata, mais efetiva, mais eficiente naquela região norte. E aí, o doutor Dalberto já colocou bem, boa parte dessa logística para a questão desses terminais que foram licitados hoje é fluvial. Então, não tem muito a ver com a questão da BR-63. Em relação aos aeroportos, eu vou repetir aqui o que eu disse na semana passada quando da entrevista. Depois desses quatro aeroportos que foram leiloados, já tinham sido outros seis, é preciso que se pense na sustentabilidade de todo o sistema de aeroportos no país inteiro. Grande parte dos aeroportos hoje que estão sob a administração da infra-aérea, eles são deficitários. Então, é preciso que se encontre uma calibragem correta entre o que vai para a iniciativa privada e o que fica no setor público. E é isso que nós estamos estudando. A ideia é se criar quatro subsidiárias da infra-aérea, isso é público, a gente já discutiu, dentre elas a infra-aérea aeroportos, que receberia um número X de aeroportos para que nós não decidimos ainda quais farão parte dessa subsidiária, porque nós estamos ainda avaliando e estudando economicamente essa possibilidade para uma futura, futura e mais rápida, abertura de capital dessa subsidiária. E aí nós garantiríamos a sustentabilidade a longo prazo da empresa. Que diga-se de passagem, ela hoje já é sustentável. Apesar dos aeroportos deficitários, o governo, por exemplo, Michel Temer, tomou medidas importantíssimas para garantir a sustentabilidade da infra-aérea. Como, por exemplo, a milha provisória que manteve com a infra-aérea o ata-aéreo. São 400 milhões por ano que ficam agora nos cofres da infra-aérea. Uma remissão de dívida de quase 2 bilhões em relação ao ata-aéreo. O PDV da empresa foram mais de 500 milhões do Tesouro investidos no ano de 2016. E agora nós já colocamos no edital desses novos aeroportos a previsão para que os concessionários paguem, são 300 milhões que estão previstos agora, para o PDV dos funcionários dos funcionários da infra-aérea que estavam nesses aeroportos que vão para a iniciativa privada. O que, sem dúvida nenhuma, já garante uma estabilidade. A expectativa para esse ano de 2017 é que a infra-aérea do ponto de vista operacional já tenha um saldo positivo de mais de 400 milhões de reais. Então, nós não estamos preocupados nesse momento em definir já quais aeroportos podem ser leiloados. Vamos estudar com calma, garantir um sistema sustentável tanto do ponto de vista privado como público. E aí sim, se nesse modelo couber novas concessões, é claro que o governo vai fazer. Isso é importante. Vocês não pensam em número? Como o ministro falou, mais de 10 aeroportos poderão ser concedidos. O ministro está estudando. Ele foi muito claro quando ele falou. Nós estamos estudando. Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 1, pode ser nenhum. Isso vai depender do resultado dos estudos que ainda estão em andamento. Alguém mais gostaria de fazer a pergunta? Oi. José Luiz, da TVNBR, de novo para o Tarcísio Freitas. O cronograma do PPI com essas concessões, com os leilões da semana passada, esse e agora, está em dia e segue a todo vapor. Exatamente. Uma coisa que o ministro Moreira tem cobrado muito de nós é o cumprimento de cronograma. E, por uma razão bastante justificável, é que é o cumprimento do cronograma que traz a confiança do investidor, que dá a previsibilidade. Então, é fundamental isso para que mostre que as coisas, de fato, estão acontecendo. O governo optou por não fazer lançamentos muito grandes de projetos. Então, ele lança, entrega, lança, entrega. Vamos dar um exemplo que foi colocado no programa, na segunda reunião do Conselho, 35 lotes de linhas de transmissão. No dia seguinte, a reunião do Conselho foi publicada o edital e agora, em abril, já tem o leilão. Então, os cronogramas estão rigorosamente em dia, zero desvio. Tudo aquilo que foi pactuado pelo presidente da República, divulgado com aquelas datas, na primeira reunião, está acontecendo. Então, nós tivemos já leilão da CELG, que foi bem-sucedido, a assinatura das renovações antecipadas de arrendamentos portuários, do FOSPAR, em Paranaguá, de Teconto e Salvador. Tivemos o leilão dos quatro aeroportos, tivemos agora o leilão dos dois terminais portuários. Mês que vem, nós temos o leilão terminal de trigo do Rio, leilão de 35 lotes de linha de transmissão. Em maio, nós temos o primeiro leilão de óleo e gás desse governo, que vai ser de campos terrestres. As audiências públicas já estão também começando a sair, então, já foi para a consulta pública o polo de integração de rodovias lá do Rio Grande do Sul, que pega 101, 290, 386, então, aquelas rodovias do Sul, a concessão das rodovias do Rio Grande do Sul já está em consulta pública. Da mesma forma, a 364, a 365 deve ir para a consulta pública agora no final deste mês, início do mês que vem. Então, o cronograma está sendo cumprido à risca e isso é uma das marcas do governo Temer. E essa organização que o investidor e o governo também atrai mais investidores e resulta em sucesso do negócio? Com certeza. O investidor sabe que aquilo vai acontecer, que é crível, há previsibilidade, aí tem as novas regras de governança que contribuem para isso, que é o espaçamento entre a publicação do edital e a abertura do leilão, é a publicação de editais em mais de um idioma, nós estamos publicando em português e em inglês, para facilitar o acesso ao investidor, principalmente estrangeiro. World Shows foram realizados e isso também foi importante para divulgar o programa. Tem um portal, que é o portal do Projeto Crescer, o www.projetocrescer.gov.br, que é hoje um grande hub de acesso às informações para os investidores estrangeiros, eles acessam-se de lá e são direcionados para as páginas das agências, enfim. Então, há todo um esforço que conta com o apoio e o trabalho de outurno dos ministérios que participam desse trabalho, os transportes, minhas de energia, das agências reguladoras, e que está realmente transformando esse programa em um grande sucesso. Acho que mudou a lógica, então, a lógica, o mercado já percebeu isso, são de lançamentos mais críveis, lançamentos onde projetos já foram encaminhados, já estão estudados, estão maduros, aí se lança no programa, pouco tempo depois se disponibiliza o edital e se faz o leilão. E assim nós estamos realizando. Doutor Tassiso, somado, na PPI ainda temos mais sete projetos de reequilíbrio, que tem um investimento grande, somado, mais de um bi de investimento nesses sete projetos de reequilíbrio, que são o Teikimar, em Itaqui, o Terminal 39 em Santos, Nittport e Nittichore, Convicon, que é a Vila do Conde, e o Tesc, São Francisco Sul, e finalmente Decal em Suape. Então, são vários portos, novos reequilíbrios, com mais de um bilhão de investimentos nesses terminais. Então, a capacidade portuária vai aumentar também com esses investimentos. Alguém mais? Fernanda Pires, por favor. Oi, bom dia. Fernanda do Valor, eu tenho duas perguntas. uma é se já tem outorga mínima para o leilão de trigo do mês que vem, e a outra questão para o ministro e para o senhor Tarcísio, em relação ao decreto dos portos, se tem alguma perspectiva, se isso está parado ou não, queria uma atualização. Obrigada. Bom, a outorga mínima para o leilão do Terminal de Trigo é de R$ 1,00. A gente espera que dê o mesmo ágio que deu hoje, o maior. qual é a outra pergunta? Desculpe, Fernanda. Uma atualização sobre a questão do decreto dos portos, se isso está parado, se o governo tem uma perspectiva, o que vai mudar. Nós temos uma reunião na próxima semana, não sei se terça ou quarta-feira, na Casa Civil. A ideia, nesse momento, é tocar para a frente aquilo que é consenso, até porque é um conjunto de medidas que vai desburocratizar o setor, trazer novos investimentos, e naquilo que não é consenso ainda, nós vamos continuar discutindo para avançar talvez num segundo momento. Ministro, talvez se questione a questão da outorga a R$ 1,00. A hora que o governo federal colocou esse critério foi para privilegiar o seguinte, oferecimento de infraestrutura. Ele poderia cobrar em cada área um ágio, está certo? Iria para o cofre do governo federal, mas correria um risco de você não ter interessado. Então, baixou para R$ 1,00, que é o início. Dessa forma, é o seguinte, a prioridade do governo é que tem um máximo de participantes e, na sequência, tem oferecimento de infraestrutura portuária. Doutor Tarcísio, gostaria de complementar? Não. Mais alguém? Fernanda? Ok. Mais alguém gostaria de se manifestar? A mesa gostaria de fazer mais alguma consideração? Não? Então, agradecemos a presença de todos, a ANTAC, principalmente, pela presença e está encerrada essa coletiva. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri